Eu tô ligeiro, eu não cochilo, eu sigo atento, alance é aquilo Se dormir, vai perder, vai cair, vou dizer Eu tô ligeiro, eu não cochilo, eu sigo atento, alance é aquilo Se dormir, vai perder, vai cair, vou dizer Eu tô esperto no lance Tem dois tipos de MC, dois divos, os que faliu e os que aprendeu Algo comigo, eu botei de castigo e golpe do teste Bote o bolso, briga em vela, palestra Então, juntos nem melhor que diz merda de mim Dó, não dá metade do que eu faço sozinho Já refini, me redefini, defini E aí Até o que me odeia Ter espaço pra isso É cena de De Aí Vão se fuder, vocês os MC zoados Que acham que rap é falado Minha zapazinha, os boy favando de mano Vai, vai, vai Quando uma barra é de assunto preto A alma é de focar de sol, brisa mesmo Frisa sempre o terror O arrasto grande é igual o bicho que me extintou Vitado ladrão, vem de fura ou não Só se tira de onde tem São os dedos dos anos 90 Os bico não aguenta E aí Quem é o macaco agora? Olha Entrei na mente deles O bicho que eu mora O bicho Ateu com as horas No trono Quem não limita Amar a inscrição Quebrou os milagres do Vida com Eu tô doenteiro Eu tô doenteiro Eu tô doenteiro Eu tô doenteiro